Era mais lá, não era? Mais lá, é. Mais lá fora. Tinha mais seis torceiras de açaí dessa aqui, olha. Já viraram. Só caindo, né? É, cai. É se limpar, cai a beirada. É, ele colocou uma madeira aí, ajuda. Ajuda um pouco. Ajuda um pouco. Não bate muito forte pra tudo. Mas se tiver a trepadeira, cara, não tem pra cá. Evita. É porque a trepadeira, ela vai minando, não é? Ela vai minando, vai minando. A trepadeira, aquela folhagem dela, porque olha só, o que faz cair, a chamada erosão, isso daí cair, é porque a água fica em contato direto com a terra. Fica batendo na terra. Enquanto que a folhagem que tiver na frente, tá vendo? Lá, lá adiante ali. É, lá não cai. Por que que ele lá não cai? Por causa que tem a árvore na frente lá nela. A vegetação, tem a vegetação na frente. É, ela protege. Né, vizinho? Caiu lá que o senhor notou alguma vez? Cai lá, não. E não tem um jeito de aquela vegetação lá dar pra cá? Você já pensou num jeito? Porque se tiver um jeito dela dar, dar de lá, dar pra aqui, aí, aí, o senhor vinha, ou então o senhor trazer. É, o processo, né, de ela pegar, você vai tirar de lá e plantar pra ver se pega, né? É, a raiz, né? A raiz, o galho, né? Constantemente o cara tem que fazer limpo, né? Não, não. Certo, o cara tem que fazer um muro, né? É. De madeira. Não. De taqueada aqui. Não, vai cair, vai cair. Vai cair. A folhagem, não, porque a folhagem é da natureza, tu tá entendendo? Ela, ela cria, ela cria na terra. Ai ela cria.